O Rodrigo vai repetir a informação de que o Corpo de Bombeiros não encontrou menina nenhuma na escola e que não há mais pessoas vivas naquela escola, pelo menos foi essa a última informação que nós recebemos. Mas essas duas mulheres foram salvas e muitas outras pessoas, não sei se muitas outras, mas outras pessoas vão ser encontradas com vida assim. Mas a maioria que desapareceu com certeza morreu. Pois não, Rodrigo? Atena, no que diz respeito à história da garota que chegou a ser divulgada por socorristas e toda a imprensa repercutiu, pode ter sido não só um boato, há dúvida, ou se houve uma confusão. Porque há pouco o subchefe da Marinha informou que não há mais crianças vivas sob os escombros. Mas que teria uma mulher, uma funcionária da escola. Então pode ter havido aí uma confusão em relação a essa história de que houve a comunicação e que ela estava com sede e o que não se sabe é o nome, né? De onde surgiu esse nome que nós conversamos com pais que estão reclamando que as informações nunca chegam para os pais dos alunos, que eles estão reunidos ali num restaurante bem em frente à escola. E hoje, inclusive, receberam a visita de uma promotora de justiça aqui do México. Eles pedem providência, querem mais informações das autoridades, eles mesmos fazendo uma lista com o nome das crianças que não conseguiram sair após o terremoto. Então, quer dizer, eles também reclamam de falta de informação. Nós, por exemplo, na escola, ficamos numa distância enorme. A gente não consegue nem visualizar o campo onde os jornalistas estão, a fachada do colégio, por uma medida de insegurança, porque há a quantidade enorme de funcionários trabalhando, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e também voluntários trabalhando nos escombros. Tá bom, o Rodrigo volta daqui a pouco na sequência com mais informações exclusivas da cidade do México para você. Um abraço grande ao Rodrigo Hidalgo.